Tô chateado mano, essa música fluiu assim porque fiquei imaginando Vou trabalhar como? Depende de diária, e aí? Não chega dinheiro no bolso mano Ajuda a nós, mano! As coisas estão ruins, eu já não tô aguentando Pra ganhar o pão, eu já tô me matando Daqui a pouco eu tô enroupando Os meninos com fome pedindo feijão A mulher já disse assim, meu irmão Sem dinheiro não volte aqui não Senão não vai ter festa no colchão Paulo Câmara é o governador do mal Que inventa esse tal de lockdown Esse tal de lockdown Ele sabe que o movimento já não tá legal Inventa esse tal de lockdown Esse tal de lockdown Pois é, ônibus lotado pode, né? Mas vender meu peixe? Eu não posso Metro lotado? Pode Mas abrir minha loja? Não pode Deve ficar em casa, passando dificuldade Minha mulher procurando feijão e não tem Onde é que eu vou trabalhar? Tá tudo fechado? Eu dependo disso, mano O que que é isso? O que que vai acontecer comigo e agora? As coisas estão ruins, eu já não tô aguentando Pra ganhar o pão, eu já tô me matando Daqui a pouco eu tô roubando Governador louco não tem coração Tem comércio fechando, ele não vê isso, não Só sei que pra mim isso não é bom Atrasei até a parcela do meu colchão Paulo Câmara é o governador do mal Inventa esse tal de lockdown Esse tal de lockdown Au, 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 au Paulo Câmara é o governador do mal Inventa esse tal de lockdown Esse tal de lockdown Ele sabe que o movimento já não tá legal Vem com essa história de lockdown Esse tal de lockdown Paulo Câmara, governador do mal Paulo Câmara é o governador do mal Com essa história de lockdown Esse tal de lockdown É, e agora? Tenho que pagar meus funcionários E os boletos? E as contas de luz? Atrasei até o aluguel Meu colchão? Não paguei nem sequer a primeira parcela Vou dormir no chão Meu Deus Me ajude Até o dia 28 Eu não aguento não 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 Eu não aguento não